A história de Antônio, Rosa, Ana e Pedro estava apenas começando. Os dias eram leves, até que um dia Antônio partiu. Deixando uma certeza, sua família sempre estaria protegida. Seguros do Cicobi, pra tudo ficar bem. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do Podcast ProCafé. Eu sou o Alexandre, troco aqui com o Alisson. E Alisson, hoje nós vamos falar um pouco de um assunto que muitos cafeicultores têm receio de usar. muitas vezes por não saber usar da forma correta, mas que é uma ferramenta que auxilia muito, em dois casos. Planejamento de safra da colheita e planejamento de poda, né Alisson? Com certeza. Que é o uso de maturadores. Você usa pouquinho, né Alisson? Eu acho que você consegue falar um pouco. A gente usa bastante, né Xande? Bastante utilização de maturadores. A base desses maturadores aí é o Etefon, né? É a base de Etefon, utilizado na cafeicultura. E as pessoas têm, os produtores têm muito medo, né? Da utilização, ou mesmo da utilização incorreta desses maturadores. Mas é extremamente simples, né? Nós conseguimos programar, escalonar uma colheita e aumentar o percentual de frutos cerejas, principalmente para quem utiliza do advento do cereja descascado, através da utilização desses produtos, desses maturadores. Esse escalonamento, como você disse, é importante tanto para antecipar um pouco o início da colheita, quanto para programar as potas futuras. E às vezes uma questão que o pessoal traz para nós, né? Eu vou aplicar o maturador só na lavoura que eu vou podar, porque eu vou aplicar e vai estragar a lavoura. E não estraga, estraga. Não estraga. Eu já cansei. Assim, é... Então você sabe tudo sobre maturador? Eu acho que eu sei muito de tanto errar. Não é que eu sei muito de tanto estudar, aprender. Não, eu acho que eu sei muito de tanto errar. Eu já errei tanto. Eu já fiz tanta coisa errada para chegar no ponto que nós estamos hoje aí de conhecimento para estar fazendo a coisa não exatamente no ponto, né? No ponto X, mas próximo do ideal. Porque, Alisson, quando a gente conversa muito com o produtor ou propriedade que a gente começa a trabalhar com ela e vai, propõe o uso do maturador, ah, mas eu já usei, não dá certo. Ah, mas... Então, alguns pontos que o produtor erra, muitas vezes. Primeiro, ele coloca e faz o uso antes da granação ter completado. Sim. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo, vazão baixa. Então... Erra vazão. Erra vazão. Normalmente para baixo. Sim. Né? E terceiro ponto. Fica com medo da disfólido, aí erra na dose também. Erra na dose. Outro ponto importante, pH de cauda. Se o pH de cauda tiver, se o pH de cauda tiver alto, vai dar problema. pH de cauda tem que estar baixo, tem que acidificar a cauda. É importante, melhora a eficiência, acidificar a cauda. O Xande, é uma coisa impressionante, assim, os testes que nós já fizemos, né? Os testes que nós já fizemos com o maturador, a base de Etefone. Então, a gente está falando, não estamos falando aí em nomes, mas assim, para facilitar para o produtor, hoje nós temos no mercado aí o Etrel e o Impulse, né? Hoje tem dois produtos aí no mercado de nosso conhecimento, com registro para café, o Etrel 720 da Bayer e o Impulse 480 da Sumitom. Então, são os dois produtos que tem aí hoje no mercado. Quando aplica o maturador em um fruto que não está no ponto, o que vem na cabeça do produtor? O que o produtor assusta e vem na cabeça dele? Vai paralisar ali, não vai granar e vai xoxear o café. Vou perder em qualidade, isso não vai dar peso, isso é verdade? É meia verdade, tá? Foi o produto que prejudicou? Não. Não foi o produto que prejudicou, tá? Se aplicar, se eu aplicar um Etrel hoje, final de fevereiro, início de março, hoje é dia 28, 27 de fevereiro, estamos gravando dia 27 de fevereiro, aplicou um Etrel hoje, o que que vai acontecer? Vai amadurecer? O fruto vai cair? Ele não vai granar? Não vai acontecer nada. O fruto não está no ponto do Etrel agir, não está no ponto do impulso agir, não está no ponto do maturador agir, então não vai acontecer nada. Ele vai ficar do jeito que ele está. E se eu aplicar o maturador com 70% dos frutos granados, no ponto de receber o Etrel? Vai aplicar. 70% vai estar maduro, vai antecipar a maturação e 30% vai estar fora do ponto de maturação. O produtor vai colher, vai achar que está no ponto, 70% visualmente ele acha que está no ponto de colheita, ele entra colhendo. Aqueles frutos que não estavam no ponto, o maturador não atuou neles. eles ainda vão estar, parte deles, verde, não granado, vai colher e vai dar o problema do preto, do mal formado, do mal granado, e aí vai falar, a culpa foi do maturador. Não, a culpa foi do ponto errado de aplicação do maturador. Então, dentre os muitos erros que nós já cometemos, um deles é a aplicação do maturador. O maturador cedo. O Alisson, então, só para o produtor entender agora uma forminha resumida disso, é por quê? Porque o maturador vai fazer efeito só no fruto que já está granado. Que está granado. Então, o ponto ideal que o Alisson falou é fruto granado. Fruto que está granado e verde, o maturador vai fazer efeito. A recomendação... E aí, o fruto que não está granado, o maturador não vai prejudicar. Mas você vai, ainda mais se você apertar a máquina, você vai colher esse fruto sem estar granado. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso. As empresas recomendam... O que é a recomendação das empresas? Entrar com 90% dos frutos granados. Essa é a recomendação da empresa. Entrar... Ou seja, entrar com 90% dos frutos no ponto de aplicação. E da mesma forma, Oxande, se aplicar no fruto que já está cereja, vai acelerar essa fase de cereja? Não vai. Ele não acelera. Ele não faz o cereja ficar passa mais rápido. Ele não faz o cereja ir para o ponto de passa mais rápido do que iria. Então, o Etrel, ele tem aquele ponto, o Etrel, o Impulse, o Etefon, o Maturador, ele tem o ponto de atuação dele, ele tem o ponto de atuação dele naquele estágio do verde granado, da maturidade fisiológica do fruto. Ó, Alisson, posso colocar mais um ponto aqui para você correr em cima disso, que é o seguinte, o produtor fala muitas vezes que ele fez o gosto do maturador e isso daí estragou a lavoura. Então, vamos para outro ponto que essa lavoura estraga, que não é culpa. Primeiro, nós já falamos, não é culpa do maturador o fruto não granado, né? Segundo ponto, não é culpa do maturador o estragar. Por quê? Quantas vezes nós falamos aqui, lá quando nós fizemos o vídeo de colheita, e vamos fazer esse ano na época da colheita, que o produtor quer melhorar o rendimento da máquina apertando o freio e aumentando a vibração. Então, o que acontece? Ele fez o uso do maturador e às vezes ele quer colher aquilo de uma vez só, ele aperta. Então, o que estragou o teu café não foi o maturador, foi a máquina. A má regulagem da máquina. A máquina não estava bem regulada. Então, numa máquina que não está bem regulada, você fez dois erros aí. Uma, colheu o fruto que não estava granado e duas, estragou toda a lavoura. Estragou a lavoura. E três, aumentou o teu desbroto lá na frente, porque vai aumentar o teu fruto lá na frente. Vai aumentar, vai aumentar. Então, mais um motivo que nós estamos colocando que não é problema do maturador. Xande, o erro, quando eu falo de erro, é uma coisa impressionante. Eu, até dois anos atrás, era sempre que acontecia isso comigo. Vou escalonar a aplicação de Etrel. Aplicava na primeira lavoura, aplicava na segunda, aplicava na terceira. Ou a primeira lavoura que eu colhia, ou era a segunda ou era a terceira. Não era a primeira. Porque a primeira ainda não estava no ponto. A gente, naquela pressa, naquela fobação, querendo resolver o negócio rápido, querendo iniciar a colheita. A primeira lavoura que eu colhia, era a segunda que eu apliquei, ou a terceira. Não era a primeira. A primeira ficava para trás, porque ela não estava no ponto de aplicação do Etrel. Então, na dúvida, pessoal, na dúvida, produtor, para aplicar o maturador, na dúvida, é melhor errar pelo tarde do que errar pelo cedo. E outra situação, às vezes aquela lavoura que ainda está com um pouco de verde para acabar de chegar, que a florada foi muito desuniforme, é, se tiver num ponto avançado na safra, o maturador, ele não gasta os 30 dias para agir. Ele age com 25, 20 dias, ele não gasta aqueles 30 dias para agir. E você consegue melhorar, igualar e melhorar o seu fluxo de colheita. Alisson, segundo, ou terceiro, agora eu já não lembro mais, de ponto que ele erra, que é na vazão. Vazão. Por que da vazão? Porque, gente, se a gente pega, vamos pensar numa lavoura boa, ela está enfolhada, ela tem ramo. Se eu calculo com a vazão baixa, pressão baixa, se eu não tenho fluxo de ar, se eu não atinjo aqueles frutos lá de dentro. Aí eu vou falar, ah, o meu maturador não fez efeito. Não, aí já foi problema na sua tecnologia de aplicação. Tecnologia de aplicação, que você tem que olhar pressão, primeiro bico, pressão, velocidade, para então chegar nessa vazão. Às vezes, com uma vazão igual e uma velocidade diferente, você faz uma situação melhor ou pior, né? O que é a dose do maturador? Quando nós estamos falando de etreo, 130 ml a cada 100 litros de água. Falando do impulso, 190 ml a cada 100 litros de água, né? Então, é ml do produto por 100 litros de água. Então, essa história de, ah, vazão tem que ser 500 litros por hectare, tem que ser 600, tem que ser 700. Pessoal, produtor, produtor, a vazão tem que ser a vazão para a sua lavoura. Como o produto é por volume de água e não volume de hectare, qual que é? Qual que é a vazão? A vazão é que for necessária para a lavoura. Isso pode ser feito até na hora. Está molhando, está molhando bem? Não. Diminui ou aumenta a velocidade? Diminui ou aumenta a pressão? Você pode fazer isso na hora. Por que? É 130, é treo, 130 ml por 100 litros de água. Impulse, 190 ml por 100 litros de água. É por volume de água. Então, se aplicar, é... Se eu tenho um catuaí que está com o ramo mais perto, mais fechadinho, o volume de água é 1. Se eu estou com um mundo novo, que é o ramo mais aberto que eu consigo, outro. Não, eu vou falar mais coisa, Xande, vou falar mais coisa. Se eu começo a aplicar no período da manhã, 9, 10 horas da manhã com umidade relativa do ar alta, é uma coisa. Lá, 4, 5 horas da tarde com umidade relativa baixa, é outra coisa. Então, depende muito da tua lavoura. Vai depender muito da lavoura. O que você já viu? Porque eu já vi de tudo, gente, com o maturador. Eu já vi de tudo. O que você já viu de coisa absurda com o maturador? Uma fazenda que eu presto assistência, isso ficou famoso entre nós, né? Não vamos falar nome, não vamos... Uma fazenda que eu presto assistência, o gerente fez uma regulagem lá e equivocou na regulagem. Na hora que eu olhei o turbo atomizador aplicando, era um Airbus 2000, eu vi que o barulho dele estava uma coisa, assim, absurda. Então, a gente que tem muito costume com aplicação, com negócio na prática, eu vi que aquele Airbus 2000 estava diferente. Um barulhão, ia aplicando aqui, e eu olhei que é volume de cauda, falei, opa. Falei, ô, fulano, isso aqui está esquisito. Ah, não, a regulagem está do jeito que eu peguei do ciclano. Falei, tá. Aí, na hora que nós fomos, na hora que nós fomos checar a verdade, a vazão estava uma coisa absurda. A dose do maturador foi uma coisa absurda. E, na primeira semana, a lavoura começou a amarelar. A lavoura começou a amarelar. E a lavoura foi amarelando. Falei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar errado. Passou uma semana, a lavoura começou a voltar ao verde. Na outra semana, a lavoura normalizou. Na quarta semana, mas virou um vermelho. Era um acaiá. Mas virou um vermelho. Maravilhoso. Eu falei, não, perdi o medo. Perdi o medo de maturador. Depois dessa, eu, sinceramente, perdi o medo de maturador. E o outro gerente da fazenda falou para mim, me falou, é, você vai ver o ano que vem, eu vou te ensinar a fazer. Eu vou te ensinar a fazer o maturador. Porque a hora que chegava o café, a hora que chegava o café do gerente A, no lavador, o produtor olhava e falava, é, fulano está sabendo regular a máquina. A hora que chegava o outro gerente, falava, é, ciclano não sabe regular a máquina. O coitado que fez o certo, ele estava errado. Ele estava errado no final. Para o produtor. Aí o gerente, entre aspas, que estava errado, falou para mim, falou, você vai ver, o ano que vem eu te ensino a fazer o... O Alisson, tem outra dúvida do produtor, que é o que a gente falou. Ah, eu vou fazer só em lavoura, vou podar, porque senão estraga. Primeiro que isso é uma inverdade, é uma mentira, né? Não é isso. Não, não. E segundo, gente, às vezes você precisa de pegar, começar uma colheita manual, uma lavoura nova. Primeiro, segunda safra principalmente. Faço sem medo. E aí você precisa de juntar a turma. Por quê? Porque se você espera, às vezes você perdeu a turma, a turma foi para a outra. Não, entra com ela ali. Sim. É o jeito de você conseguir uma turma mais cedo, pegar aquela... Entro sem medo. Já fizemos diversos testes. Não, nós já fizemos. O pessoal da turma de pós-graduação, quantos alunos nossos resolveram começar a fazer? E só manda foto dando... E fica um show. Um show, excelente. Fica bom para caramba. Então é outra ferramenta. Ô, Xande, nós estamos falando de coisa só para... Nós estamos falando de coisa só para antecipar. Escalonar não quer dizer somente antecipar, né? E o que nós podemos fazer para atrasar o ciclo? É porque nós começamos falando do maturador. Do maturador. Mas você tem a outra opção, a opção inversa. Inversa. De estender o ciclo. Quando nós aplicamos triazol com estubirulina, né? Você aplica uma... Às vezes o produtor tem o costume de fazer duas aplicações, que é o normal, né? Em uma lavoura que vai podar, vão fazer duas aplicações só. Depois vai podar, dá uma ferrujinha, não tem problema. Não acho isso, tá? Não acho isso, dá uma ferrujinha, não tem problema. Tem sim. A lavoura volta com a poda pior, o crescimento é pior. Não é o ideal. Mas, entro com aplicação de triazol e estubirulina tardio. Na dose recomendada, dose padrão, isso aumenta o percentual de fruto cereja e estende o ciclo. Além de aumentar o percentual de cereja, estende o ciclo. E fica um fruto mais grudado. Mais agarrado. Fica um fruto mais agarrado da planta. Você vai passar a máquina, você vai... Logicamente, sempre tomando cuidado com o período de carência. Nós não estamos aqui falando para aplicar triazol com estubirulina de forma alguma. E já sai colhida em seguida. Não, não, não. Então, sempre tomando cuidado com o período de carência. Produtor, cuidado com o período de carência. Não vai colher fruto fora do período de carência e vai causar problema. Mas essa aplicação de triazol com estubirulina estende o ciclo. Ah, eu tenho lavoura... Não tenho lavoura irrigada por gotejamento. Eu consigo estender o ciclo? Consegue. Você coloca... Irriga ela... Irriga ela mais... Uma irrigação mais constante. Água, por mais tempo, vai prolongar esse ciclo um pouquinho. É altamente eficiente? Não. Mas tudo que nós favorecermos a planta, você estende o ciclo. Então, é mais uma forma de estar estendendo o ciclo e estar escalonando aí, fazendo um bom planejamento de colheita. Bom, Alisson, pensando no uso de maturador, eu acho que nós abrangemos tudo que tinha, né? Tem algum ponto mais específico que você queira falar? Eu acredito que é isso daí. O que nós colocamos. Tinha isso pra falar. Sim. Pessoal, é isso que a gente tinha pra falar. Então, o uso do maturador é seguro, sim. É uma ferramenta muito importante. Ajuda muito nos pontos que nós conversamos aqui. Mas desde que usado da forma correta. Tá bom? Obrigado. Momento correto, dose correta. Beleza. Funciona bem demais, né, Alisson? Espero que vocês tenham aproveitado. Fala aqui embaixo pra gente se vocês fazem uso, se vem dando certo ou se vocês gostam. É bom a gente ter essa interação. Tá bom? Um abraço. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Conheça a plataforma ProCafé, a plataforma de conhecimento especializada em café e cultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação ProCafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.